Aí, pode ir, tô gravando, vai. Solta o freio, é pior freio, Anas. Solta o freio, velho. Aí os caras só andam de speed aí, ó. Os caras só andam de speed aí quando chegam aqui, ó. Bora! Freiar é pior, tô falando, né? Aqui a gente passa rasgando. Ó o speedeiro, ó o speedeiro! Ó o speedeiro! Vai na linha dele Aí ó, já perdeu a linha Espideiro Espideiro Tchau Uhul Uhul Só um slalom Uhul Tchau 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 Uhul Yeah Jair Tô com medo? Esses espideiros matam a gente Tá vizinho Mas é um medo Faz muito tempo que ele não anda de mountain bike Mas tá vizinho Uhul 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 Vai galinhas Vai galinhas Uhul 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 Uhul